Hoje nós iremos falar sobre 5 fragrâncias da marca Tom Ford que são obrigatórias. Vocês precisam conhecer essas fragrâncias porque elas trazem uma experiência olfativa de muita qualidade, com ingredientes espetaculares e são perfumes que eu considero fragrâncias e cheiros especiais da minha coleção. Quero muito compartilhar com vocês estes perfumes aqui que eu separei com todo carinho. Tá curioso pra saber quais são? Fica até o final desse vídeo e sem mais delongas roda a vinheta. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais comece, claro, curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e Instagram, estou no TikTok, Twitter, Kuai, estou em todas as plataformas. Tem também o grupo do canal do aplicativo Telegram que está aqui na descrição, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas galera, eu quero começar mostrando pra vocês aqui já essa fragrância, vamos começar na voadora com o pé direito já, que é um clássico de Tom Ford. Tom Ford, simplesmente ele, omito o monstro, a lenda Tobacco Vanille. Pois é galera, este perfume aqui é um absurdo de qualidade. Eu costumo dizer pra galera, pra amigos meus assim que vêm aqui no meu estúdio, conhecer minha coleção, amigos próximos, familiares, que compraram um perfume da Tom Ford, é claro que não são todos, né? Aliás, todos os perfumes da Tom Ford são muito bons, eu não conheço um perfume que tenha uma qualidade ruim, tem cheiros que eu não gosto muito, óbvio, mas todos os perfumes são tops. Comprar um perfume da Tom Ford, especificamente alguns que eu trouxe aqui, é praticamente comprar um curso de perfumaria. Se você quer estudar e aprender sobre ingredientes, e sobre ingredientes naturais em sua aplicação na perfumaria, a Tom Ford é uma marca que vai te entregar isso. Por exemplo, aqui esse cara que é o Tobacco Vanille. A gente tá vendo o nome do ingrediente, né, escrito aqui. A Tom Ford, ela não é uma marca de nicho, porém a qualidade dessa marca é igual, ou diria pra vocês até superior, tá, a muitas marcas de nicho que existem por aí. Essa fragrância, apesar do nome Tobacco Vanille, ela entrega muito mais coisas quando você borrifa. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes de borrifar, eu quero dizer pra vocês também, aonde você vai comprar os perfumes da Tom Ford no melhor preço do Brasil. É isso mesmo, olha aqui pra mim que eu tô falando agora, vamos lá, presta atenção. Melhor preço do Brasil em perfumes de nicho e também, especialmente, perfumes da Tom Ford. Nossa, o cheiro começou a chegar já aqui, ok? Esse meu perfume, ele tem 50ml. Sinceramente, pra Tobacco Vanille, não precisa demais, tá? Essa é uma fragrância que quando você for usar, não é em toda ocasião, porque ele é um perfume ultra pesado, ultra porrada, ultra bombástico. É uma fragrância que fixa na alma. Um perfume de 16 horas, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Fácil, 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 16 horas na pele, não estou brincando. Pergunte aos usuários, olha, eu nunca vi na minha vida, eu desafio alguém nos comentários de verdade. É claro que vai ter um ou outro hater que vai falar, em mim não fixou, mas assim, é... Eu desafio, é impossível. Quem já sentiu isso daqui, gente? Quem já sentiu, olha, se for honesto, pode comentar, pode comentar que com certeza eu vou aderir o seu comentário com todo carinho, óbvio, tá? Mas eu acho, é claro que vai ter alguma pessoa que fixa menos que 16 horas, isso é óbvio. Mas eu acho impossível, eu acho praticamente impossível, alguém falar que fixou menos de 10, menos de 8. Cara, é muito, só se o cara tiver uma pele de jacaré assim, não sei, cara, alguma doença, alguma coisa, porque é realmente difícil. Presta atenção, é difícil isso acontecer. Não só porque o perfume tem uma concentração ou de parfum, não é isso. É por causa das matérias-primas que esse perfume tem e também pela qualidade desses ingredientes e matérias-primas. Essa é uma fragrância que custa, no tamanho de 100ml, por volta de 2.800, 3.000 reais. Ele é um perfume que é caro, mesmo fora do Brasil. Eu trouxe o Tom Ford de fora, vai ficar pra parte 2, mas eu trouxe o Ebony Fumé, eu trouxe o novo Costa Azurra Parfum. Vai ficar pra parte 2 de Tom Ford, ok? São perfumes espetaculares e eu paguei muito caro lá fora também. Mais barato que aqui, é óbvio. Porém, porém, tem uma loja no Brasil que eu só não comprei nela porque ainda não tinha, porque eu queria o lançamento. Essa loja no Brasil tem um preço, gente, muito parecido com o preço de fora. Não é brincadeira. Estou falando da The King of Parfums. Vocês estão vendo imagens agora? Agora, me dei bagens aí, vou bancar o da T, me dei bagens na tela do preço da The King of Parfums. Gente, eu deixei no meu carrinho aqui os perfumes da Tom Ford que eu vou falar hoje, ó. Esse Tom Ford Tobacco Vanille, R$ 1.500. Você deve falar assim, caramba, caro esse perfume, né? R$ 1.500. Bom, pesquise em outros lugares e depois a gente conversa. Em outros lugares ele vai custar R$ 2,200, R$ 2,50, por aí. Tá? Então, assim, eles conseguem um preço top porque eles têm contatos e eles trazem direto de fora num preço animal. Não são tantas quantidades assim. O próprio Tobacco Vanille só tem cinco no site, né? Aí eu vou falar de outros aqui, ó. Tem perfume da Tom Ford por R$ 949, tem perfume de R$ 1.699, R$ 1.800 e outro de R$ 949. Eu não vou revelar quais são porque vai ficar de surpresa pro vídeo. Mas o preço deles é um espetáculo. Pode comprar, eu devo ter hoje mais de 300 perfumes, 400, já adquiridos no site The King of Parfums. E eu tenho vários nichos deles. Tenho Creed, Mancera, Joe Malone, Aqua de Parma, Nishane, Creed, Amoage, Maison Margiela, entre outras marcas. Marcas Início, né? Tenho várias marcas que eu adquiri com a galera. Já conheço eles há mais de cinco anos. Parceiros assim que eu recomendo, tá bom? O preço deles é top. Além de perfumes de início, eles têm também perfumes designers e lançamentos em primeira mão. Por exemplo, eu já tenho o novo Invictus Victor Elixir lá que ninguém tem, tá? Então o link deles está na descrição do vídeo. Vamos correr aqui pra gente poder falar do conteúdo rápido agora. Tobacco Vanille, vem comigo que eu vou sentir o cheiro na fita. Ah, galera, não dá, não dá. Ah, mas é um absurdo de qualidade. É uma aula, é um curso de perfumaria. Uau! Uau, uau, uau. Galera, o cheiro desse perfume não é exagero, é um absurdo, é uma loucura. Sempre que eu falo de referências na minha coleção, quando vem um colega aqui, como eu já disse, eu vou mostrar os melhores perfumes, é obrigatório. A pessoa que vem aqui na minha casa, é obrigatório ela sentir Tobacco Vanille, tá? Bom, esse perfume começa com uma nota incrível de cravo. Você vai sentir cravo, canela, especiarias muito, muito evidentes, tá? De modo especial, cravo e canela. Logo na primeira borrifada, não tem como não sentir aqui. Muito cravo e muita canela. E a qualidade dele é tão espetacular, que parece que você está com um sachê de cravo e canela na mão. É perfeita a qualidade dessa fragrância. É uma aula de perfumaria. Outra aula de perfumaria do Tobacco Vanille é a seguinte, ele é um perfume que tem evoluções espetaculares de começo, meio e fim. O perfume passa de um caminho para o outro, porém não é qualquer evolução. É uma evolução que é completamente amarrada uma na outra, tá? A qualidade aqui é absurda, não só das notas, mas da habilidade do perfumista gênio. Gênio, 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 gênio. O perfumista eu não sei quem foi, né? Deixa eu ver se eu acho. Depois eu vejo isso. Ah, acabei de ver. Nossa. Olivier Guillotin. Tem no site do The King of Tester, tem no site e tem as notas aqui. Eu não conhecia esse perfume, ele deve ser responsável por várias coisas de Tom Ford, né? E claro, o estilista Tom Ford, que é um gênio também, já trabalhou na Gucci, foi morar em bola da Gucci, porque falaram que ele não era muito bom. Aí ele foi e simplesmente criou a Tom Ford e esfregou na cara de Gucci o sucesso da marca, né? Não tô dizendo que é melhor ou pior, mas assim, é incontestável o sucesso de Tom Ford. Em fragrâncias, dá uma surra de lavada em Gucci. Desculpa falar, mas dá uma surra. Surra, surra, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Então, tabaco. Vocês podem ver no nome do perfume aqui, tobaco vanilha, então ele tem que ter tabaco, claro. Essa coleção de Tom Ford, que é a Private Blend, ela é uma coleção que destaca as principais notas logo na cara do perfume. Eu vou falar de alguns da linha Private Blend aqui hoje, tá? Então, tabaco é um espetáculo, um espetáculo, é uma aula de perfumaria. Esse tabaco, ele tem uma sensação tão natural, assim como cravo e canela, que parece que você pegou ali o fumo, a folha de tabaco na mão, você tá sentindo aquele cheiro, aquela atmosfera ali de uma tabacaria, ou de uma charutaria, ou até mesmo de um fumo, né? Daquela folha de fumo. Não tem cheiro de cigarro, não tem nada a ver com cigarro, não tem nada a ver com cinzeiro. Não tem cheiro de nicotina, de fumaça, nada disso. Cheiro natural da erva de tabaco. É um cheiro doce. Pra quem não sabe, é um cheiro herbal e adocicado, que puxa nuances que podem remeter um pouco a mel. Só que essa daqui, essa fragrância, o meu Penhellingons, Rorin Redcliffe e o Naxos da Zerjof, são os três melhores tabacos que eu tenho aqui. Seguidos por Pure Avani, que é designer da Mugler. Então, são os quatro melhores tabacos. Tobaco Vanille, empatado com o Rorin Redcliffe e o Naxos, talvez um pouquinho abaixo, em qualidade assim. Talvez um pouquinho abaixo. Então, é uma aula de perfumaria. Se você quer, por exemplo, conhecer realmente como é o tabaco, eu recomendo que você compre essa fragrância, você vai ter uma noção total de tabaco. Ele vai falar assim pra mim, Pô, Luiz, eu não vou gastar R$ 1.500, que é o preço dele de 50ml, pra simplesmente nem saber se eu gosto de tabaco. Pois é, eu concordo com você. Por isso que eu quero indicar também uma empresa que se chama The King of Decants, que é do mesmo grupo, e eu nem sei quanto custa o decante dele. Vamos ver juntos lá, ó. Eu tô entrando no site aqui, neste momento, durante esse vídeo. A gente vai ver quanto custa um decante do tabaco Vanille. Lembrando que o perfume de 50ml custa R$ 1.500, né? Então, vamos lá. Tobaco, vamos ver aqui no site. Ah lá, Tobaco Vanille é o primeiro que aparece, custa R$ 40,00. 1ml R$ 40,00, 2ml R$ 79,90. Caramba, você deve falar assim, poxa, eu acho um pouco caro esse valor. Gente, esse perfume aqui, ele está de bom tamanho em 50ml. Você dificilmente, você vai demorar um tempo pra usar 50ml, porque ele é muito brutal. Como eu falei, são 16 horas na minha pele, 17. Fixação, cara, só se você lavar bem, resiste ao banho. Você pode pôr na mão, lavar a mão. Você vai ter que lavar a mão umas quatro vezes pra ele sair. Tô falando sério, tá? Se ele estiver recém-borrifado. Projeção de 4 horas e meia, alta, alta. É um perfume que domina o ambiente por onde você chegar. É uma explosão, é uma bomba atômica. Então, assim, eu acho que compensa você pagar aqui, ó, 5ml. 5ml, 139. Tem desconto pagando no boleto, tô vendo aqui, 4%. E tem o cupom JORDÃO2021 que dá mais um desconto lá. Você vai ter um desconto de quase 10%. Então, vai sair por 120 reais. 5ml, cara, você vai usar muito. Porque 5ml é mais ou menos umas 100 borrifadas, cara. Esse perfume 6ml, mano do céu, 6ml você vai parar o quarteirão. De verdade, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. É um perfume pra você usar 7, 8 borrifadas no máximo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser exagerar, você manda uma aqui, ó. 7 e meia. Pra exagerar pra caramba. Ou seja, 100 borrifadas em média aí, 5ml, vai. Umas 80 borrifadas, eu acho. Você vai usar muito, ele dá pra você conhecer pra caramba antes de comprar o frasco, tá? Eu não quero ficar falando muito de loja. Mas assim, se eu não falo também, lá vem aqueles caras. Pô, você não indica onde comprar. Se eu falo da loja, pô, você é jabazeiro, você tá falando propaganda. Cara, não compra se você não quiser. Assim, gente, eu tô aqui dando uma dica pra galera que quer, quer sentir, quer conhecer, quer estudar, quer saber onde comprar. Então, se você não quiser, não compra. Você pode sentir esse perfume em outros lugares. Ele vende na Sephora. Vende em vários lugares, tá? Tem loja física lá da Sephora. Só que assim, tô dando uma opção que eu gosto, que eu conheço, que eu confio, que tem um preço muito bom, tem um preço mais barato. Tô dando a opção do decante também, pra você não gastar R$ 1.500 antes de conhecer. Fechado? Se você já usa perfumes com tabaco, Burberry London, por exemplo, Versace The Dreamer, Dolce & Gabbana The One, na versão de parfum, é um tabaco bem suave, mas tem tabaco. Se você já usou algum contratipo de tabaco, pode comprar, porque você já conheceu. Se você gosta, pode comprar. É diferente de quem nunca sentiu na vida. Eu preciso dizer que não é uma nota tão fácil. Ela é difícil, ela é quente, ela é intensa, é explosiva. Tudo que é muito explosivo, tudo que é muito bombástico, corre um certo risco de ser um pouco mais complicado de agradar. Tá bom? Mas, de modo geral, eu sinceramente não acho o tabaco Vanille um perfume tão difícil também. Eu acho ele um perfume moderado no quesito agradabilidade. Nós já estamos com 15 minutos de vídeo, chega? Pelo amor de Deus. Agora eu vou acelerar, hein? Porque esse daqui eu falei mais porque ele é o carro-chefe da marca, tem que falar mesmo. Na evolução, pra fechar, a gente tem baunilha, como diz o nome, tabaco Vanille. É uma baunilha muito perfeita, uma das melhores da minha coleção. A gente tem cacau, fava tonka maravilhosa. Temos a flor de tabaco também e uma base amadeirada de fechamento, tá? Esse é um perfume bombástico. Falando de ocasiões, ele é noturno. Até dá pra você usar durante o dia num ambiente climatizado com terno e gravata, ok? Momento mais formal, porque o tabaco tem elegância, ele é chique, ok? Então, dia mais chique, um pouquinho mais frio ou até mesmo ambiente climatizado, pelo amor de Deus, manere nas borrifadas, principalmente se você for pra uma reunião numa sala fechada, cara. Pelo amor de Deus, não vai matar um, hein? Então aqui, pro dia pode usar 4, 5 borrifadas, tá bom? Pra noite, baladas, encontros, se for encontro, qualquer coisa que você for ficar muito perto de alguém, 4 borrifadas. Se for uma balada, você fala assim, não, eu quero lacrar, eu quero chamar atenção. Pode mandar umas 7, sem exagerar, ele tem controle de intensidade aqui, né? No borrifador, é um borrifador bom, ó. Você consegue dar uma borrifadinha mais leve e uma mais pesadinha. Dá umas mais levinhas, umas mais pesadinhas e é mais ou menos por aí, tá? Uau, 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 o cheiro é maravilhoso e é uma grande experiência olfativa. Eu prometo que agora eu vou correr, vocês já entenderam onde compra, já entenderam as lojas, eu quero uma dica rápida hoje. Vamos lá, ó, vou falar de um perfume agora da Tom Ford também, que ele custa 949, tá? Eu sou muito apaixonado por esse aqui, é o Tom Ford Noir Extreme. Eu reparei agora, só a primeira vez que eu reparei isso foi agora, que ele tem um F aqui e ele tem um T. Eu não tinha reparado isso, pasmem, acreditem se quiser, eu não tinha reparado nisso. Gente, esse cheiro é maravilhoso, ele é uma fragrância menos potente, ao meu ver, bem menos potente que o Tobacco Vanille. Enquanto a gente tem um perfume aqui, da linha Private Blend, que são perfumes melhores um pouco do que a coleção tradicional. Todos são muito bons, mas a linha Private Blend é mais cara e tem ingredientes um pouco melhores. Todos são muito bons, mas a linha Private é a linha Private Blend, ok? Apesar disso, eu sou apaixonado pela linha normal e tem qualidade surreal, acima da média animal, qualidade de nicho. Essa linha aqui também, a linha Designer aqui mais baratinha, baratinha, tem qualidade de nicho também. Esse aqui de 50ml, ó, tá 949 e no de 100ml tá 1500. Bom, eu peguei o de 50ml, tá? E esse de 1500 também tá sem estoque. Eu acho que assim, os dois compensam porque, volto a dizer, é um perfume que você não vai usar tanto assim, ele é mais pesado, ele é mais noturno. Você vai usar em ocasiões especiais, tá? Nossa, o que tá acontecendo aqui, gente? Calma, calma, calma. Vamos lá, pronto. Você vai usar em ocasiões especiais, ele é muito cheiroso, maravilhoso. Esse também é um perfume noturno, ele é um pouco menos sério que o Tobacco Vanille. O Tobacco Vanille, ele é mais pesadão, ele é mais brutão. Aqui a gente tem uma fragrância um pouco mais jovial, um pouco mais moderna. Não é que é moderna, né? Um pouco mais leve, mais fácil de agradar. O Tobacco Vanille, essa vibe mesmo, de 16 horas, 17 horas. Esse daqui é um perfume de 12, 13 horas na pele. É muito bom também, mas já é bem menos fixação. E a projeção de 3 horas e meia, alta também. O Tobacco Vanille é alta, mega alta. Super blaster alta. Aqui é alta. Ele chama atenção bastante, mas não é uma bomba atômica. É só uma bomba. O Tobacco Vanille é uma bomba atômica. Vem comigo aqui. Mas ele é muito cheiroso, ele é muito fácil de agradar. Esse daqui é um perfume que dá até pra você comprar no escuro. Ele é muito agradável. Pra você usar no encontro, pela primeira vez, eu recomendo mais esse cara do que o Tobacco Vanille. Porque ele é um cheiro que agrada mais facilmente. Eu acho que em nível de 0 a 100% de agradabilidade, o Tobacco Vanille é um perfume que vai agradar talvez 50% de pessoas. 60, 50. Esse perfume aqui a gente já sobe pra uns 85% de agradabilidade, tá bom? Ele tem um pouco menos performance. É um pouco mais fácil de agradar. E é um cheiro maravilhoso também. Vamos lá? Uau, uau. Gente, não tem como. Esse daqui vai ser o meu perfume da noite. E eu ouso dizer pra vocês que essa fragrância, talvez, hoje, é a minha preferida de Tom Ford, tá? Noir Extreme. Eu acho que hoje é o meu preferido. Vem comigo. Vai ser o meu perfume da noite, tá? Esse daqui está sendo pra mim hoje um dos meus perfumes assinatura. Eu gosto de exagerar mesmo. Eu vou espirrar. Desculpa. Eu sou exagerado mesmo nas borrifadas, tá? Não sejam como eu. Não precisa ser como eu. Eu sou maluco. Não liguem pra mim. Eu acho que eu dei umas 12 aqui. Você pode dar umas 9. Você pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba. Agora, se você for maluco, você manda mais um minho aqui, só pra... 9, 10. Se você for maluco, como eu. Vem comigo. O cheiro é um absurdo. É um cheiro maravilhoso. Cheiro totalmente sofisticado. Mega elegante. Cheiro de riqueza, poder, sofisticação. Noturno, baladeiro, sexy. Incrível pra balada. Incrível pra noite. Incrível pra encontros, tá? Vai ter uma resenha completa dele também em breve no canal. E eu não consigo falar pouco. Eu falo muito. Meu Deus. Vamos acelerar essa resenha. Cardamomo. Muito cardamomo, bem evidente. Noz moscada. Toquezinho de açafrão leve. A nota de kulfi é maravilhosa. Ele é um doce indiano. Não é conhecido por aqui. Mas ele tem um sabor abaunilhado. Como se fosse um sorvete de baunilha, tá? Rosa um pouquinho. Lentisco. Que é uma resina. Que ela tem uma pegada levemente adocicada. Parece um pouco um olíbano. O que é importante é falar da base. Que ele tem muita baunilha. Muito âmbar. E muito cedro. Nota de cedro altamente presente aqui, tá? Trazendo um frescor amadeirado. E um pouquinho de musk ele tem também aqui. Easy Supper, né? Que é o cedro musk. E levemente um sândalo, tá? Delicioso, gente. O âmbar é muito presente. E a baunilha dele... É uma das melhores baunilhas da minha vida. Junto com o Anida Nishani. Aqui a gente tem uma baunilha surreal, tá? É uma baunilha cremosa. Cremosa, natural. Cheiro de favo de baunilha. Absurdo. Uma baunilha de confeitaria. Uma baunilha natural. Que parece uma baunilha. Um favo quente de baunilha. Uma fumaça saindo de um forno. Vamos continuar, pelo amor de Deus. Lost Cherry. Lost Cherry. Esse cheiro é maravilhoso. É profundamente exótico. Um perfume que... Fora da curva, fora da caixa. Ele é muito divertido. É um perfume sedutor. Ousado. Geralmente as mulheres piram nessa fragrância. Eu até considero ele um perfume unissex, compartilhado. Beleza? Porque a cereja, cara. A cereja não tem dono. A cereja, ela é uma nota. Tem certas notas que não tem gênero. Tipo assim, cítricos. Qualquer cítrico é compartilhado. Cítrico, cara. Cítrico, bem cítrico mesmo. É totalmente compartilhado, entendeu? Tem notas que tem uma pegada, na minha opinião, mais masculina. Tipo, oud. Amadeirados mais intensos, mais verdes. Tem cara de algo masculino, tá? E tem coisas que tem um jeito mais feminino, né? Alguns tipos de perfumes também. Aqueles frutados mais delicados. Um floral mais delicado. Agora, esse perfume aqui, ele não tem. Não tem como. Porque a cereja é assim. Você gosta de cereja? Pronto. Beleza. É isso. É mais uma aula de perfumaria aqui. A cereja mais perfeita que eu vi na minha vida. Simplesmente assim. Não existe cereja melhor. Eu tô mega ansioso pra chegar no Brasil. As outras duas versões, que é o Smoke e o... Esqueci o nome. Que são duas versões do Lost Cherry. Eu achei, inclusive, absurdas. Eu senti, mas não consegui comprar. Vem comigo aqui, ó. Mas é um absurdo. É um cheiro de cereja fantástico. Muito natural. Uau! É maravilhoso. Tudo aqui é maravilhoso. Gente, olha. É cereja com licor. Quem aí que tá assistindo já comeu um bombom de licor de cereja? Se você já comeu uma trufa, um bombom de licor, comenta aqui embaixo agora. É esse cheiro. Uma cereja alcoólica. Porque ele tem licor. Licorosa. Muito licorosa. Aquele amarguinho do licor, tá? Então, muita amêndoa, muita amêndoa. No maior estilo aqui, para fãs de Marli, né? Que tem aquela amêndoa maravilhosa. No maior estilo Guerlain, que tem também amêndoas incríveis. A gente tem uma amêndoa no mesmo nível, dando aula, dando aula, sobrando, sobrando, dando aula. Uma amêndoa extraordinária. Que cheiro lindo. Que cheiro maravilhoso. Amêndoa cereja, licor, licor lindo. E fava tonka com baunilha. Basicamente é isso. Tem mais coisas aqui, mas é isso, tá? Ele é levemente resinoso na secagem. Tem um toque esfumado. É maravilhoso. Perfume hiper quente, sedutor, divertido. Baladeiro, festeiro. É um cheiro que bota um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Porque ele é diferente. Se você usar isso aqui numa balada, por onde você passar assim, ó. Ele para. Ele chama atenção. As pessoas vão perguntar de curiosidade. Você vai conseguir ser notado, tá? Ele chama atenção. Fixer horrores também. 14, 15 horas na pele. Projeção de 3 horas e meia alta. Tudo bomba. Só trouxe bomba aqui hoje. Vamos lá então que a gente vai agora para uma outra pegada de Tom Ford. Agora muito diferente. Que é ele, o famoso, o mitológico, o estupendo. Wood Wood. Uma bomba de fragrância. Aliás, não, falei errado. Esse perfume não é tão bombástico. Ele chama muito a atenção. Mas ele é menos, na minha opinião, que o Tobacco Vanille. E menos que o Lost Cherry. Ele ficaria entre o Noir Extreme e o Tobacco Vanille, acho que umas 12 horas. Não. A fixação é forte. A fixação é forte. Entrega umas 15 de boa. O problema aqui não é problema, né? Ele tem menos projeção. Ele é um pouco mais rente. Pelo menos na minha pele. Ok? Mas assim, entrega 3 horas e meia de projeção moderada para alta. Não é fraco também não. Não é fraco, esquece. Ele é forte. Ele é marcante também. Só não é aquela bomba atômica igual o Tobacco. Mas gente, isso aqui é um absurdo. Ele se chama Wood Wood. A tradução seria madeira de Wood. E o interessante é o seguinte aqui. A gente tá acostumado com Wood na perfumaria árabe. Que é aquele Wood pesado, resinoso e esfumaçado, né? A gente tem várias aplicações de Wood. Por exemplo, a Natura trouxe ali em essência Wood. O Wood Nutella, né? Que é aquele Wood bem adocicado, né? Com aquela pegada misturando perfumaria ocidental com oriental. A gente tem aquele Wood abaunilhado. Um resinoso bem doce e tal. Não é tanto isso que é o Wood da perfumaria árabe mais tradicional. Aí a gente tem o Wood da perfumaria árabe que é aquele Wood ignorante também. Que eu sinceramente, quando mistura Wood com rosa. Aquele cravo, flor, rosa, Wood. Eu não sou tão fã assim. Eu gosto do meio termo. Que é o que a gente tem na linha Início. Wood for Greyness, né? A gente tem o Wood. Mais aquele Wood da árvore, da casca de Wood. Tem também o resinoso. Tem o lado mais sujo. Tem o couro, né? O lado mais indol. A gente tem isso no Altane, da Parfums de Marlene. No Carlyle, ok? Mas aqui, esquece tudo que eu falei. Seria uma quarta referência de Wood pra vocês. Então, Wood, Wood, ele representa aqui, gente. O Wood seco. 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 Grava essa palavra. Seco. Seco. Não temos aqui aquela pegada resinosa tradicional. Vou borrifar aqui. Tô borrifando, ó. Não temos aqui aquele tradicional resinoso. Aquele esfumado. Não temos aquela rosa acompanhando. Temos algo diferente. Uau, uau, uau. É um absurdo de delicioso, tá? Vamos lá. É claro que a gente sente o cheiro do Wood. A gente sente o perfume do Wood aqui. Ele é levemente esfumado, sim, nesse começo. Ele traz, sim, aquele peso do Wood. Sim, sim, sim. Ele é aqui um pouquinho sujo, um pouquinho pesado, porque é o Wood. Só que na secagem já começa agora a cair um pouquinho. E ele vai virando um perfume amadeirado. Naquele estilo mais clássico. Mas não chega a ser um datado. Mas ele é um pouco, sim, um pouco clássico. Não é um perfume de tiozão, não é datado. Se você é o cara que usou na sua vida. Polo Verde, o Couros, o Ted Lápidos, o One Man Show. E você quer algo moderno. Meu amigo, só confia. Só confia no LJ e vem aqui pro Wood Wood. Depois a gente conversa aqui nos comentários, tá? Tá com medo? Compre um decante, então. Recomendo que você compre o decante, pra depois não vir me xingar, falar que não gostou. Compre o decante. Só compra o decante. Só compra. Só compra. Só compra o decante, por favor. Ou vai sentir numa Sephora, numa loja da vida. E vem aqui nos comentários, a gente conversa. Tá bom? Aqui, ó. A gente tem esse amadeirado nível elite. É o cheiro de rico total. Isso aqui é o cheiro do CEO. É o cheiro do presidente, do dono da empresa. Não estou dizendo que você precisa ser rico pra usar. Não estou dizendo que você precisa ser o dono da empresa. Mas o cheiro é. O cheiro é de poder. O cheiro, cheiros têm sentimentos. Ei, atenção. Cheiros têm sentimentos. Cheiros têm cores. Quando eu falo cheiro de rico, Ai, mas eu não sou rico. Ai, mas você é elitista. Ó. Vai pra aquele lugar, né? Tô brincando. Cheiro de rico, não estou falando de classe social. Eu falo de perfume contratipo. Eu falo de perfume nacional, de R$99,00, que tem cheiro de rico. Cheiro são sentimentos. Estado de espírito, emoções. Então aqui é um cheiro de sofisticação, de poder. Cheiro de realeza, ok? Amadeirado, mais classudo, um pouco mais sério. Ele traz aquele DNA, né? Mais clássico, dos amadeirados de Tom Ford, mais antigos também. O noir, né? Aqueles tradicionais. A gente tem aqui o agarude, a gente tem o rosewood, que a gente chama aqui de... Pode ser o pau-brasil, pode ser pau-rosa, é um pouco estranho, mas pode ser. Ou sandalude, que é o nome mais bonitinho, né? Sândalo, cardamomo, baunilha, pimenta de zishwan, vetiver, tonka, âmbar. É maravilhoso. Mas o que eu quero destacar dele é esse wood com a rosewood, que é... A rosewood é uma madeira que me remete a instrumento musical. Então ele tem um pouco dessa onda que vai remeter a um case de instrumento, loja de instrumentos, violões assim mais tops, entendeu? Piano e tal. Um pouco disso com aquele wood mais sujo. Ele traz muito cardamomo e é a essência pura do cardamomo. Eu tenho aqui cardamomo in natura, é o cardamomo, o verdinho, né? Aquele cardamomo bem gostoso mesmo. E eu quero destacar o vetiver na secagem e o âmbar, tá? Então é um perfume com cheiro de riqueza. Ao mesmo tempo ele tem uma pegada que remete a conforto, a limpo, a aconchegante. E é um amadeirado de respeito, de muito poder e muita sofisticação, tá? Wood, wood, dato more. E eu quero finalizar com uma cerejinha do bolo. Que se eu não tivesse borrifado o Noir Extreme, eu borrifaria esse cara agora. Estou falando de Ombre Letter. Simplesmente um dos melhores perfumes de couro da minha coleção. Simplesmente um dos melhores perfumes também. Não só de couro, mas um dos melhores perfumes de toda a minha coleção, tá? A gente tem também aqui o cardamomo na abertura, que acaba sendo quase que uma assinatura de Tom Ford. A gente vê vários perfumes de Tom Ford com esse cardamomo bem natural. A gente tem aqui também. Logo de cara a gente tem a nota de couro. A gente tem nuances aqui de framboesa. De um pouco aqui de frutas vermelhas que trazem algo mais confortável pra esse couro. Mas são nuances bem leves, ok? Vem comigo aqui, ó. Uau! Uau! Mas é uma agressividade esse couro. É um couro completamente sujo, animal, animálico. Só que ao mesmo tempo, como ele remete a banco de carro. Jaqueta de couro nova. Banco de carro zero de couro. É isso. Maravilhoso! Chique pra caraca! Noturno agora, noturno. Encontro romântico, Campos do Jordão, Gramado, Cidades Frias. Essa vibe. Fundizinho, pizza, massa, jantar à noite, baladinha. Sensacional. Pra casais e pra balada também. Bem masculino, bem viril. Eu consigo sentir um leve frutado na abertura. O cardamomo vem pra mim também. Verdinho, um pouco azedinho. Aliás, verdinho e picante. O azedinho e frutadinho eu sinto uma leve framboesa aqui. Apesar de não estar listado, um pouquinho de cassis e framboesa. Aí couro. Claro, muito couro, muito presente. E temos na base, âmbar, musgo de carvalho. Que traz pra gente um lado amadeirado. Com patchouli também. Espetacular, um perfumão de couro. Lindo, maravilhoso, muito cheiroso. Top das galaxies. Top das galaxies. Eu sou fã demais. É uma baita experiência aqui com a nota de couro. Uma aula de perfumaria. Olha que aula de perfumaria linda que a Tom Ford traz pra gente. Com um amor e um carinho maravilhoso na construção das fragrâncias. O que é feito com amor é bonito e é admirável. Isso tem que ser admirado, gente. Coleção linda, maravilhosa, feita com muito amor, com muito coração. Você sente a entrega, você sente a qualidade. Eu não acho o preço de Tom Ford caro. Eu acho o preço justíssimo em relação ao que eles entregam, tá? Então, Noir Extreme, um baladeiro moderno, sofisticado, com cheiro de rico. A baunilha incrível, a Kulf, né? Que é um abaunilhado cremoso. Tom Ford aqui, maravilhoso. Tobacco, vanilha, cravo, canela, cacau, baunilha, tabaco. Ombre letter, um couro lindo, com base levemente amadeirada. Toquezinho de cardamomo. Lost cherry, cereja maravilhosa, com licor, com baunilha. E wood, wood, um amadeirado moderno, atualizado. Pra quem gosta de fragrâncias amadeiradas. Pra quem quer ter um amadeirado diferente, atualizado, na linha do tempo. Beleza, gente? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Ficamos em 40 minutos? Ficamos. Foi um pouco longo? Foi. Mas valeu a pena, tá? Eu vou trazer a parte 2, com 5 perfumes obrigatórios e imperdíveis da Tom Ford, que você tem que conhecer. Vai ter Grave Etiver, vai ter Costa Azura, Parfum. E vai ter mais surpresa, que eu não vou falar agora. Mas eu tenho mais uns 8 perfumes da Tom Ford. Eu vou selecionar uns 5 e trago aqui. Conheçam os decantes, é legal. Se você ama perfumaria, se você quer estudar, conhecer, ampliar o seu conhecimento, tá aqui um curso de perfumaria pra você. Beijo e até a próxima. Link das lojas estão aqui na descrição. Valeu!